FULL MEDIA INDICEDEMARILIA.COM APRESENTAM Uma superprodução. FULL MEDIA INDICEDEMARILIA.COM 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 Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o sinal. Com você nada acabou, faz de conta que eu estou aqui, seus amores são escondidos, sou mais que uma flor, uma semente em sua vida. Tudo mais, tudo bem, todos seus carinhos não são meus nem de ninguém, nós estamos mais que mentindo, deixa eu te mostrar como é amar alguém na vida, você vai, você vem. Sem mais de você do que qualquer outro alguém, sua sina é a minha vida, nesse horizonte sem fronteira e sem saída. Música 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 Música